Oi meninas, tudo bem? Bem, hoje eu tô aqui pra testar com vocês duas bases bem famosinhas Que são essas daqui Essa daqui é da Tracta E essa daqui é da Pausa para Feminicis da Bruna Tavares As duas tem a mesma cor, são a cor 6 As duas elas são bem parecidas, tem a textura bem queremosa Eu achei também que as duas são bases de alta cobertura Aí aqui tá falando que elas possuem vitamina E, toxico São base mate e livre de óleo As duas, apesar dessa daqui ser menor As duas possuem a mesma quantidade de produto 40 gramas Tá bom? É a primeira vez que eu vou estar usando essa base aqui da Bruna Tavares Quando eu fui comprar essa base, a vendedora me informou que essa daqui, a cor 6, é a penúltima base Então eu achei assim, a cartela de cores para pele negra e afrodescendente muito pouca Então por isso, eu resolvi fazer esse vídeo Que apesar também de a Bruna, ela já ter lançado assim, uma outra base com mais cores assim, disponíveis Essa daqui ainda tá vendendo, tá? Até no dia que eu fui comprar essa daqui, não tinha a base nova Então até por isso mesmo eu acabei comprando essa E tem muitas pessoas que tem o mesmo tom de pele que eu Então assim, esse vídeo vai servir para vocês também decidirem se vale a pena ou não investir Nessa base, tá? É para vocês terem assim uma ideia do tom Do subtom De como que vai ficar na minha pele Aí para vocês Na realidade decidirem se investem ou não nessa base Então vamos lá meninas Já estou aqui com a minha base na mão De um lado do rosto eu vou passar Uma e do outro lado a outra Ó, eu gostei muito de aplicar elas com esponjinha úmida Tá? Esponjinha úmida Porque elas são muito cremosas e com o pincel eu achei que não funcionou muito bem Então assim, ó Abrindo Primeiro eu vou começar com essa Tá? Vou passar a pausa para feministas desse lado aqui do meu rosto Ó, a textura da base Ó, essa daqui Ó, a textura é bem cremosa De cara aqui eu já vejo Que o subtom aqui Dessa cor É rosado De cara eu já consigo ver Já olhando assim Pro produto eu já vejo Que o subtom Pro meu Pra minha pele Tá errado Que esse subtom aqui é um É mais pra Pra rosa Tá? Então vamos lá Ó Ah, e só pra lembrar também Eu não passei A minha pele não tá com nada Ó Eu não costumo Eu não costumo passar a base aqui na olheira Na olheira Eu costumo passar corretivo Mas dessa vez eu vou passar Até pra gente ver se cobre A olheira Terminei de passar a base Ó Realmente é uma base De alta cobertura Eu vejo que Aqui Cobriu bem a minha olheira Em comparação com aqui Com esse lado Ó Mas assim Deixou a minha pele Acinzentada Deixa eu aproximar aqui Pra vocês verem Ó Deixou a minha pele Totalmente Acinzentada Ó Na região do pescoço Ó Na região do pescoço Agora eu vou testar A tracta Vou passar Com a esponjinha Também Ó Vou botar aqui Um pouquinho na mão Ó A mesma A mesma aparência Da outra É bem cremosa Só que de cara Eu vejo Que o subtom Dessa daqui É mais pra Amarelado Ó Ó A diferença Então vamos lá Passar com o outro lado Da esponjinha A base Pausa pra feministas Deixou O meu A minha pele Com aspecto Acinzentado Não ficou legal Não ficou bonito E a base Da tracta Com o subtom Amarelo Funcionou melhor Pro meu tom de pele Bem meninas Fiz uma maquiagem aqui Bem rapidinha Bem completa Pra vocês terem Uma noção De como que essa base Vai ficar Com a maquiagem Aí fiz um contorno Ó Pra vocês verem Como que essa base Fica Como que fica O resultado final Dela no rosto Ó Vou chegar mais perto Não Aqui Eu ainda consigo Ver a diferença Da pausa Pra feministas No pescoço Da tracta Não Não Nem tanto Ó Ó E vocês conseguem Perceber Que desse lado Aqui ficou Um aspecto Mais fosco Do que esse Aí Que que eu quero Falar pra vocês Que Em relação A essas duas Bases Que assim Apesar de De no início Elas terem ficado É Bem diferentes Uma das outras Quando Eu fiz A maquiagem Completa Eu consegui É Contornar Um pouco Dessa base Aqui Com o contorno Com o contorno Mais Mais escuro Que foi até Eu fiz o contorno Até cremoso Com essa base Aqui Da Mari Maria Na cor Beige escuro Aí eu consegui Igualar Mais Deixar assim Mais parecido Com o meu Tom de pele Mas ainda assim Eu consigo Assim Perceber Que Que Esse lado Aqui ficou Um pouco Diferente Desse Que esse daqui Ficou mais Fosco Mais Mais assim Mais apagado Do que Do que Desse lado E na foto Também Eu consegui Ver muita Diferença Ficou O meu gosto Mais Mais esbranquiçado Desse lado Do que desse Então é isso Meninas Esse foi o resultado Final da maquiagem Espero muito É Ter ajudado Vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam De comentar Aqui embaixo De curtir O canal De ativar O sininho Para receber Os próximos vídeos Que eu vou Estar divulgando Aqui para vocês Tá Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau